Estamos aqui no alojamento, a galera ficou meio triste né, que só tem menos banheiro do que a gente esperava Mas só alegria, só alegria E aí, tá feliz? E aí Só desanimou, deu um diz up, porque são agora três e pouco, três e quarenta e um, não almoçamos há quatro horas Precisamos de comida, carboidrato e tudo mais Deu um diz up porque eu quase morri no peito Cagou tudo? Foi intenso mano Cagou tudo? Acho que tem um pouquinho ainda Demorou Esse aqui é o nosso hospital Acho que tem nas seis descargas Nossa visão de fora do hospital Vamo, 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 vamo Preciso começar a filmar mais coisa útil, só filmar tanta coisa inútil assim ninguém vai ver o vídeo Decidona, decidona IISG Depois procura na internet, deve dizer o que diz Temos ali fora Leon Sedução esperando já Ele quer alguma coisa É da tranca do carneiro Uuuu 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 Tá feliz com alojamento? Muitos banheiros? Uau Eu já fui ali no Matias E você, tá feliz com o número de banheiros? Tipo um banheiro pra cada 12 pessoas? Tá bom né? Fomos zero Mas não se preocupa porque é ali Tem banana Pijama Banana Chin Chin fumando Que feio o chin fumando Sim Deprimente Acauu Uuuu Ela vai pedir o cigarro, vai pedir o cigarro, vai pedir o cigarro, vai pedir o cigarro Oi, dá cigarro, oi, oi, oi Beijo, tchau Tchau Tchau